Que o Senhor te abençoe e te guarde juntamente com a sua família neste dia. Na família de Rufo, anônimos preciosos. Romanos capítulo 16, verso 13, diz O apóstolo Paulo registrou no final de sua carta aos romanos a mais longa lista de saudações. O doutrinador Paulo é também um construtor de pontes, um hábil fazedor de amigos, um encorajador dos cristãos. Paulo nunca se constrangeu em fazer elogio sincero às pessoas. Ele sabia que palavras encorajadoras são tônico para a alma e fortificante da fé. Entre as várias pessoas que saudou e enalteceu, destaco Rufo e sua mãe, que foi uma mãe também para o apóstolo Paulo. Talvez nenhum elogio seja tão profundo, tão caro e tão íntimo como este. Já imaginou o privilégio de ter cuidado de Paulo como uma mãe? Já imaginou ter confortado sua alma nas horas difíceis, como só uma mãe sabe fazer? Já imaginou como Paulo tinha pressa em estar perto desta mulher para receber dela cuidado, conforto e encorajamento? O que nos espanta é que, sendo tão importante na vida e no ministério do apóstolo Paulo, seu nome sequer é mencionado. Essa mulher anônima prestou um dos mais relevantes serviços ao obreiro e à obra de Deus. Há muitas pessoas cujos nomes não estão nos anais da história, mas estão certamente nos registros celestiais e, em especial, no livro da vida. A mãe de Rufo é uma dessas ilustres anônimas, que, embora desconhecida na terra, com certeza conhecida no céu. Talvez, você seja uma serva ou um servo anônimo. Seu nome nunca foi lembrado, mencionado ou destacado em nenhum lugar. Você não aparece e, talvez, nem faça questão de aparecer para as pessoas. Porque o mais importante é que Deus está vendo você e o seu serviço na obra dele. Você tem sido bênção na vida de um servo de Deus? Você trabalha para a glória de Deus? As pessoas olham o seu serviço e dão graças a Deus? Continue perseverando em trabalhar para Jesus. Continue ajudando pessoas. Continue sendo fiel a Deus. Continue sendo bênção na vida do próximo, mesmo que seja no anonimato. Sabe por quê? Porque Deus está vendo. E, certamente, seu nome e sua obra estão registrados no céu. Amém? Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a reconhecer o trabalho das pessoas que fazem a tua obra. Que possamos ser firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho não é vão. Abençoa, Pai, as pessoas que estão nos acompanhando nessa reflexão. Abençoa a família de cada um. Supre suas necessidades, Senhor. Guarda, protege todo o mal. Cura as feridas, cura as enfermidades, Senhor. E prospera a vida dos teus servos. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe com alguém esta mensagem. Deus te abençoe.